Fala galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão Pra você que não é inscrito aqui no canal ainda, já aproveita agora pra se inscrever Que a gente tem pelo menos dois vídeos na semana aqui no YouTube E hoje a gente vai trazer um mix, um mix de Zig Um mix que a gente apelidou, Daniel Qual o nome que a gente apelidou, Daniel? Melanga Um mix de melão com manga Que são os dois últimos lançamentos da Zig A manga tropical e a fresh melon Nas duas propostas distintas elas são essências adocicadas com um pouquinho de refrescância E eu quis trazer o mix realmente pra saber se a gente vai conseguir pegar no sabor, no paladar A manga e o melão mix 50-50 que vocês viram no How to Pack aí E hoje estamos utilizando três peças de carvão, telinha e o setup flash da Zig Se você quiser comprar qualquer produto pra Narguile, entra lá no site argilebr.com.br E usa o cupom Firfs, vai te garantir 5% de desconto Eu tô deixando aí embaixo também pra quem quiser comprar no atacado O Arguilebr também tá trabalhando com o atacado Então eu tô deixando o link do WhatsApp aí que você vai conversar sabe com quem no atacado do Arguilebr Exatamente comigo Então lá a gente troca uma ideia no atacadinho Tem vários produtos bacanas Vamos lá, eu preciso falar, dar alguns pontos pra vocês Primeiro de tudo, meu paladar não é o mais fã de melão do mundo Mas aqui a gente faz um mix sem testar ele antes A gente testa junto com vocês no vídeo E eu fiz um mix de 50-50 Então 50% de melão, 50% de manga A manga no meu paladar é excelente Então o que eu poderia ter feito aqui visando já que eu não sou tão fã de melão Ter colocado um pouquinho menos de melão Porque aqui predominou o sabor do melão Pra quem gosta de melão, acho que é interessante Mas pra mim que não sou muito fã Era melhor ter colocado um pouquinho a mais de manga nessa porcentagem, nessa mixologia Então no próximo mix talvez eu faça um 80-20 80% de manga, 20% de melão O melão só pra dar um toquezinho desse melão no restante da manga, né? A refrescância ficou muito boa, ficou muito gostosa Só que aqui, como eu disse, predominou o sabor de melão Então mais é isso, espero que vocês tenham gostado Aqui do lado vou deixar dois vídeos sugeridos pra vocês Assistam esses vídeos também que eu tenho certeza que pelo menos um vai te agradar E vai valer sua inscrição aqui no canal Sessão com Furfão Grande beijo, um grande abraço E até o próximo vídeo Ah é claro, tudo que eu falo aqui é baseado na minha opinião E no que eu estou sentindo aqui durante a sessão Eu transmito pra vocês através desse vídeo Beijão, até mais Tchau 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 Tchau